Música Eles querem pessoas que têm 15 anos ou mais, mas eles falaram que vai aceitar de 14 anos as pessoas. Aí pode usar o que eles já estudaram, né? É. Se eles ainda estão na escola, só tem que provar que eles estão estudando. Não precisa ter terminado, né? Não, não precisa ter terminado. Agora, aqueles que têm 13, ou 12, ou 11, eles não precisam de nada. Então, eles vão te esperar um pouquinho mais. E, com sorte, já vai ter o Dream Act verdadeiro quando eles precisam disso. A sociedade não pode passar de nada. Música